O relator da reforma tributária já foi escolhido, é o senador Eduardo Braga, do MDB, do Amazonas. Agora o objetivo do governo é que a pauta seja analisada o quanto antes, que a tramitação seja mais célere, já que antes de ir ao plenário, a PEC deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e ainda na Comissão de Assuntos Econômicos, CAI. E olha só, apenas para debates, sem votação. Enfim, o que também preocupa o Poder Executivo é a insistência de parte do agronegócio e de alguns outros setores com o artigo 20, que permite as unidades da federação, mais o Distrito Federal, criarem cobrança extra, impostos sobre os produtos agrícolas. Vamos conhecer o que pensa o professor emérito da FGV, Roberto Rodrigues, que também foi ministro da Agricultura e, portanto, pode dizer o tanto que esse setor se sente incomodado, então, com essa, vamos dizer assim, essa brecha que foi aberta no finalzinho ali da votação, da reforma, mas que tem provocado aí algumas discussões. Boa noite, professor. Nós temos, então, realmente aí uma situação que vai render lá no Senado, né? Boa noite, Fábio. Você tem toda a razão. Você colocou esse tema de uma forma bastante clara. Essa agenda, esse artigo 20, foi colocado no final da votação e com uma característica, a Frente Parlamentar da Agropecuária trabalhou duramente nas discussões da forma tributária, solidarizou-se com o Parlamento, com o governo, na necessidade de fazer a reforma e trabalhou bem, trabalhou muito bem, inclusive garantindo uma coisa sensível para o agro, que é não haver tributação na exportação. Tributar na exportação é um tiro no pé, você vai dificultar a sua competitividade. Mas esse artigo 20 entrou meio a socapa e as coisas foram surpreendentes. E ele, de fato, cria uma excepcionalidade muito perigosa. Quer dizer, o governador do Estado pode criar uma tarifa estadual para tirar dinheiro da agricultura com algum argumento tipo construir estrada, construir ferrovia, construir porto. Isso é uma forma indireta de aumentar a coisa de produção. Então, você faz um baita esforço para não ter tributação na exportação e criar um tributo que piora a competitividade do agro às custas do próprio agro. Então, é uma coisa inaceitável. Felizmente, o Parlamento está atento a isso. Nós estamos muito confiantes que esse artigo 20 caia no Senado. O senhor também acredita que, já que a discussão, antes de ir a plenário, ainda vai passar pela Constituição e Justiça, a comissão também de assuntos econômicos. E ali, talvez, seja previsto um embate, talvez querendo colocar às claras o que este artigo quer dizer. Ou impedir, não é? É a expectativa que existe. Essa expectativa, você tem toda a razão. Essa grande expectativa que tem, porque não tem cabimento um negócio desse. O Congresso criar uma excepcionalidade dessa. Então, espero que essa coisa caia mesmo antes do plenário. Porque no plenário fica a concilidade e aí tem que votar para a Câmara, para tirar da Câmara também esse mesmo artigo. Mas tem outra coisa, Flávio, que é muito importante também, que tem a ver com o ato cooperativo. E é uma questão que implica uma explicação, digamos, conceitual. O que é o ato cooperativo? O ato cooperativo é a relação entre a cooperativa e o seu cooperado. O que explica isso? Uma cooperativa é uma empresa de propriedade dos cooperados. Portanto, um cooperado que planta soja, por exemplo, e ele compra fertilizantes da cooperativa, como ele não precisa, compra fertilizantes dele mesmo. Então, não tem cabimento tributar essa relação entre a mesma pessoa, no singular ou no coletivo. Quando ele produz a soja e entrega a soja para a cooperativa, vende para a cooperativa, para ela vender ao mercado, ele também está vendendo para ele mesmo. Então, essa tributação, tributar esse ato, essa relação entre o cooperado e ele mesmo, através da sua cooperativa, no mundo inteiro, é totalmente eliminada. Não existe esse ato cooperativo, essa relação, é totalmente livre de qualquer tributação. Então, a Constituição brasileira, no seu capítulo de ordem econômica, tem um artigo que diz o seguinte, o ato cooperativo terá tratamento tributário adequado de acordo com a lei. Então, é fundamental que essa lei, e agora a reforma tributária contempla isso, defina com clareza a relação comercial entre o cooperado e sua cooperativa, não pode ser tributada. Isso tem que ser mais claramente especificado ainda no Senado. Mas já avançou também. Pois é, o sistema OCB, inclusive, manifestou de que foram quatro anos de debates, de análises, inclusive com a participação de consultorias legislativas, mostrando o impacto que isso poderia causar. A FPA também informou que seria um retrocesso, seria penalizar os agricultores dessa forma. Então, é outro assunto que também deve ser bem debatido no Senado após o recesso. Na verdade, Flávio, são mais do que quatro anos, são 35 anos. Porque esse artigo da Constituição foi feito em 1988. Então, faz 35 anos que essa coisa estava sendo regulamentada. Então, não tem cabimento que se regulamente ao contrário do que diz a Constituição. Tem que ser regulamentado de tal forma que o ato cooperativo seja isento de tributação. É isso. Muito obrigado pela sua participação e trazendo informações importantes para ampliar a nossa análise sobre pontos importantes da reforma tributária que ainda devem ser estudados, porque isso, o agronegócio depende dessa compreensão. Muito obrigado, professor Roberto Rodrigues. Um abraço, Flávio. Obrigado a você. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.